Rapaziada, eu tô aqui no novo servidor, o servidor nem abriu ainda e eu já ganhei uma hora aqui pra jogar antes de todo mundo. Se você quiser vir jogar com a gente, o servidor vai abrir 6 horas, sexta-feira, agora. Pera aí, respira. Servidor é pra pirata original, você pode entrar aqui na versão 1.8, usa o cupom Fantasy que você vai ganhar 70 e poucos por cento, além de discoto, não lembro. Quiser ganhar um VIP, clica ali no primeiro link da descrição e participa lá do sorteio, tá? A gente tem que correr muito aqui, porque tá passando o tempo, mano. Eu tenho apenas uma hora. E a primeira coisa mais inteligente que eu posso fazer é não vir pro Tend, porque a gente começa com a armadura iniciante, que eu vou falar pra vocês. É a pior que existe. Eu vou tomar um couro de qualquer Enderman que eu tentar matar aqui, além de não dar nada de dano, dois tapas e eles me matam. A gente precisa ficar forte primeiro, então a primeira coisa que eu vou fazer é ir na mina. E pra gente minerar, eu já pedi o item ali do vídeo e escolhi isso, a Picareta Infernal. Eu vou ativar essa belezinha, porque isso aqui é muito bom, cara. Não posso garantir pra vocês que é a melhor skin, mas das que eu testei foi a que eu mais me identifiquei, que eu mais gostei. Quando ela cai, ela faz essa bomba quebra em várias bombas menores e explode muito a mina. E a gente já ganha ali bastante Money e bastante Token. Esses Token a gente vai upar tudo em Fortuna e principalmente Tokenator. Porque o Tokenator é o que vai fazer render mais Token. A gente precisa primeiro investir os Token pra depois começar a ganhar muito Token e aí começar a pensar ali nos outros encantamentos. Pra quem tá perdido e não sabe o que tá acontecendo, eu fiz uma aposta com os carinha lá, consegui matar o Ender Dragon. Então eu posso jogar aqui uma hora antes de todo mundo, antes do servidor abrir. E todo o meu progresso que eu fizer agora vai ser mantido depois. Claro que eu vou ter que esperar, né, uma hora ali, quando o servidor vai abrir às 6, eu só vou poder começar a jogar às 7 pra ser justo com a rapaziada. Inclusive, o teste ali foi um sucesso, mano. A rapaziada curtiu demais o sistema lá do Tend. Claro, né, foi setado a armadura OP ali pra todo mundo, senão ninguém ia nem tancar o Ender Dragon. Inclusive, matar o Ender Dragon é um dos grandes objetivos do servidor, porque ele dropa a melhor armadura de todas. E essa você não consegue nem comprar no site, é só no Ender Dragon. E claro, pra você matar ele, você vai ter que ficar forte, vai ter que encantar a sua armadura, upar ela, conseguir as melhores, trocar com os caras. Inclusive, dá pra você leiloar armaduras, qualquer coisa do servidor. Ah, eu consegui um negócio muito raro. Digitam barra leilão, vem aqui e cria um novo leilão. Aí, tipo, tá, vou vender por money, vou vender esse item aqui, só de exemplo. Aí eu defino aqui o lance inicial, né, eu quero que o cara me pague no mínimo 1 milhão. Aí só vai aceitar lance acima de 1 milhão. Aí eu inicio aqui o leilão e defino o horário ali e ele vai ficar lá, a galera vai poder dar lance, vai ter vários itens sendo leiloado aqui. E aí, quando acabar o tempo, quem tiver pagado mais leva, pagando um preço justo por todos os itens ali do servidor. Nossa, que vai ter gente vendendo armadura bolada ali, negociando. Por isso que é importante a gente ter muito money e faísca, porque o leilão funciona com money e faísca. Duas economias que a gente vai ter que focar aqui pra poder negociar com os caras depois. Sempre assim, ó. Minerou um pouco, já vai upando. Nossa, agora deu pra poupar um monte, mano. Tava falando ali, até esqueci. Mano, já estamos 50 quase. 49 de Tokenator, bora. Vocês podem ver que a mina já upou, né? Tava passando o trailer bonitinho, os caras matando o Dair Dragon. E eu aqui, minerando pauleira, vai sem parar. Tô ganhando aqui uns fragmentos. Esses fragmentos servem pra você aprimorar picaretas, só que tem que ter vários. Desse ametista, preciso juntar 500 pra upar o primeiro negócio aqui, então vai demorar um pouco. Deixa eles acumulando ali, vamos lá. Já estamos ganhando bastante Token. Ativou de novo a bombinha aqui. Ativou a bombinha de novo aqui, beleza. Com essa ativada aqui já conseguimos dar mais um monte de upgrade. Já upamos a mina aqui, nível 10. Maravilha. A mina upa sozinha, tá? Você não tem que ficar digitando barra em cube. Cada 5 níveis ela vai trocando bloco. E quando chega no nível 100, você consegue upar um prestígio. Aí quanto mais prestígio você tiver, você vai ganhando mais bônus e também pode usar pra desbloquear aqui no laboratório aqueles encantamentos novos, os encantamentos mais OP. Mas calma que a gente vai chegar lá. Tô ligado que aqui na mina também tem os outros upgrades que a gente pode melhorar. Tem várias coisas aqui que dá pra comprar, mas o que eu queria comprar primeiro é o tamanho da mina. Eu preciso juntar 16B de tokens. Se eu parar pra pensar bem, aqui ó, no tokenator. Cara, eu upando mais um pouco, eu já consigo juntar ali 16B. Olha isso, mano. Caiu a bombinha ali, ganhei 5B. Agora que já tá nesse bloquinho verde, mano, tá muito bom. E outro negócio, eu sofrendo aqui pra clicar várias vezes, não precisa. Aperta Q no teclado, ele upa o máximo possível. Já tá lá. 170. Ao mesmo tempo que eu tô muito bom, eu já tô preocupado. Porque se a bombinha aqui já caiu umas 4 vezes, e ela tem delay de 2 minutos e pouco, significa que eu já tô há mais de 10 minutos minerando. Nem tô olhando o cronômetro ali. Só sei que o tempo tá passando aqui muito rápido. Eu tô quase conseguindo mais um nível ali. Já upei o primeiro, já tô quase upando o segundo. E se você aí tá com alguma dúvida aqui no servidor, já vou falar pra você. Digita barra tutorial. Aqui tem tudo. Ele explica como que pega, pra que que serve, cada tipo de moeda. Ele explica cada um dos sistemas que tem no servidor. E os comandos. Aqui não tem todos os comandos. Mas eu preparei uma lista pra vocês aí com todos os comandos que tem no servidor. Vai tá aparecendo aí na tela. Então já começa a memorizar aí que o servidor vai abrir em 6 horas e você já tem que tá crack. Ó lá, upei mais um nível. Já upei 2, véi. Tamo rápido aqui. Se você ver, ó, já upei esses dois, já tamo ficando forte lá no tende. Claro, é só um começo ainda. Mas já é alguma coisa. Tô com 3B de token lá. Toma, mais tokenator. Vai ativar o efeito especial da picareta em 20 segundos. Deixa eu dar um mina reset aqui. Resetar ela aqui pra pegar os blocos full. E aí eu vou descer ali no meio, ver se a gente consegue ganhar mais lucro. Fazendo a explosão sair bem aqui. Cheia de bloco em volta. Vamos ver. Vai explodir aqui. Um segundo. Saindo o efeito da bomba. Aí explodiu. Ó, ela fez a primeira explosão. Aí aqui não dá pra ver a animação porque tá cheia de bloco. Fez a segunda. Nossa, upei já. Upei pro nível 18. E ganhei 18B de tokens. Mano, acho que já dá pra upar o negócio aqui. Nem lembro. Quanto que era que eu precisava upar o primeiro upgrade de 16B. Perfeito. Já upamos aqui o tamanho da nossa mina. Vai processando aqui. Aumentou. Aumentou. Perfeito. Agora, quando cair a bomba, acho que vai render ainda mais. Porque a mina aumentou de tamanho, véi. Tamo ficando roubado aqui, mano. Inclusive, eu tinha uma ideia. Enquanto passo o delay aqui do negócio, eu posso ir focando em outros sistemas. Eu não preciso ficar minerando. Outro sistema muito interessante de começo é a fazenda. Aqui tem vários upgrades, mas eles são muito caros de início. Então ignora. O que a gente tem que fazer primeiro é a mesma coisa que na mina. Na mina, a gente upou o tokenator pra ganhar mais token. Aqui, a gente tem que upar a fortuna, no caso. Que faz cender mais faísca. Preciso de 250. Aqui, do começo, vai dar um pra um. Cada trigo que eu quebro, vai render um trigo. Aí, quando eu digito o bar armazém, eu vendo esses trigos e consigo a faísca. Aqui no barra tutorial, tá tudo explicado, se eu estiver falando muito rápido. Mas a faísca, ela serve pra você upar spawner. Poupar espada de matar spawner, no caso. Poupar pilhagem. Que se você traduzir, significa que quanto mais faísca você tiver, mais pilhagem você tem. Quanto mais pilhagem você tem, mais money você vai ter farmando os spawner. Então, se você quiser ficar rico, cheio da grana, você precisa investir em tudo. Na mina, pra comprar os spawner. E na fazenda, pra upar espada, que vai matar os spawner. Pra render bastante money depois. Aqui, a mesma coisa. Tô formando, tô upando o nível ali em cima. Já vou ficando mais farto lá no tende. Já upei mais um nível. Nossa, pera. Meninizei. Acabei de olhar aqui no gravador. Já deu 20 minutos de vídeo. Mano, nós temos que correr aqui. O tempo tá passando. Pera aí, só que já dá pra dar o primeiro pay grade. Armazém, vende tudo. Nossa, já até passou. Beleza, já upamos o primeiro. E já upamos o segundo. Já tá a fortuna 2. Beleza, tá rendendo 3 trigos agora por vez. 3 trigos de trigos tristes. Cara, agora o negócio vai rapidinho aqui, ó. Armazém, já tem lá mais 500. Já que vende lá e já upa aqui. Já tá a fortuna 4 agora. Maravilha. E os outros recatamentos lá, Nerdson? Por que você não upa esses negócios aqui? Mano, calma. Primeiro a gente vai upar a fortuna. Conseguir muita faísca. Depois que nós tiver muita, muita, muita faísca. Aí a gente começa a upar essas outras coisas aqui. Não adianta começar já upando os outros ali. Que a porcentagem é muito baixa. Não vai ativar. Não vale a pena. Você primeiro tem que investir. Esse é o segredo. Investir primeiro pra colher os frutos depois. Inclusive, acho que já deu o tempo lá da mina, né? Já passou o tempo aqui. Então vamos lá. Bora minerar. Gostei da referência aqui, ó. Quando você digita a barra mina. Tá o Nerdstone escrito ali. Bora minerar. Eu entendi a referência. Esse é o lema. Bora minerar. Tá ali, ó. Perfeito. Delay em 0 segundos. Chego aqui, Dom Creek. Já vai cair a bombinha ali. Fazer animação. E nós vai ganhar um monte de coisa. E aí eu vou ficar minerando, esperando delay? Não. A gente volta lá pra farm, mano. Tem que lembrar. Cada 2 minutos e pouquinho. A gente volta ali e ativa o efeito especial. Vamos ganhando token. Vamos ganhando faísca. E aproveitando ao máximo o nosso tempo. Opa, já tá começando a encher o armazenho aqui, mano. Já tamo ganhando bastante. Olha, fortuna 21. Acabei de chegar agora. Acho que a partir de agora, já pode começar a compensar ou pensar em upar os outros encantamentos. Porque eles tão barato, né? Se eu parasse pra upar lá no começo, a gente ia sofrer pra upar todos eles. Mas agora que eu tô ganhando muito trigo, olha só. Uma mineradinha, eu já consigo dar um up em todos os encantamentos aqui, véi. Então a gente tá ganhando bastante faísca. Já dá pra investir assim. Até porque se eu parar pra analisar aqui, ó. Nós tá chegando em 30 minutos de gravação. Sabe o que isso significa? Que metade do nosso tempo já foi, véi. Tamo muito bem aqui na parada, véi. Mas o tempo tá passando. E nós temos que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu não posso me esquecer de ir lá na mina, cara. Enquanto fiz o time lapse ali, já fui uma vez. Já deu tempo. Já tenho que ir de novo. Antes de eu soltar ali a explosão, já deixo dar o upgrade aqui, né? Que aí quando cair a explosão já vai render mais coisa ainda. Ó, agora com uma chuvinha aqui dessas bombinhas. Olha o tanto de toque que nós vai ganhar. Mina grande, 35 mil. E upou aqui, véi. Tamo na mina roxa, 25. Vai ficar mais up ainda agora. Mas calma que tem que esperar o delay lá. Voltando aqui pra farm. Agora os negócios vão começar a ficar interessantes. Porque upando os outros encantamentos. A gente vai ganhar negocinho pra upar ali a máquina. A gente vai ganhar cubos. A gente vai ganhar chave. Vai ganhar look block. Várias coisas. Deixa eu ir upando isso aqui. Menos a velocidade, que é muito cara. O resto, dá pra gente upar tudo. Vamos botando os níveis aqui aleatórios. Vou focar em um específico. Por enquanto não. Por enquanto eu vou focando tudo. Porque se eu focar em um só, ele vai ficar muito caro. Traduzindo, de começo a melhor estratégia é não ter uma estratégia. Não foca em nada. Quer dizer, foca em ganhar faísca. Mas depois, vai focando em tudo. Aí você põe uns 10 níveis ali em cada. E começa a ver o que tá valendo mais a pena. E aí investe nele. Vou dizer qual que eu acho melhor? Claro que não, né? Não dá pra me revelar tudo o segredo aqui. Senão eu não vou ter vantagem nenhuma. É verdade. Mas quer uma dica boa? Uma dica boa de verdade? Quando você digitar barra spawn. Olha a dica. Você pode aproveitar o comando barra spawn. Pra digitar barra spawners. E economizar tempo de digitação. O miserável é um gênio. Não, não é possível, mano. O cara tem uma hora só pra jogar e ficar fazendo piadinha. Vamos lá. Não dá pra brincar em serviço. Opa, você viu aqui que pegou fogo? Já começou a ativar encantamento ali, ó. Isso é um bom sinal. Um bom sinal. Tá começando. Já vendi ali. Vamos botar mais nível aqui. Então vamos pra mais chamas que já ativou. E bora, bora. Se a gente parar pra ver aqui, a chance tá bem baixa ainda. Tá na casa de 0,03. Chance de ativar ali. Mas de vez em quando, vocês vão ver que já vai começar a vir. Mas chave vai começar a aparecer mais o look block aqui. Relaxa que tá só começando. Opa, ganhei aqui. A primeira chave. Aqui, ó. Ganhamos a primeira chave. Maravilha. Vou lá abrir? Não vou, porque se você olhar as chaves, ela vem... Algumas recompensas vem fixas. Nossa, 50 mil faísca? Só que a maioria das recompensas é uma porcentagem da média. O que que isso quer dizer? Que ele vai pegar todos os top ali, faísca do server, vai fazer uma média e vai gerar um chequezinho pra tu baseado na média do server. Como não tem ninguém online e a média total é zero, provavelmente eu não ganhei absolutamente nada. Ou paguei mais uma chave, mano. Eu vou abrir essa chave. Parece que eles vão mudar ali, depois vai ter que abrir fisicamente no spawn. Mas por enquanto aqui ainda tá no modo virtual. Eu quero ver se eu ganhei essa de 50, que é física. Cara, se eu ganhasse 50 mil faísca aqui já ia ajudar nós bastante. Nossa, não é possível. Não ganhei 50, eu ganhei 2 de 50, eu ganhei 100 mil faísca. Mano, agora eu vou upar aqui, véi. Vou botar um monte de nível desse. Mais chaveiro aqui, porque a chave tá valendo a pena, muito chaveiro. Viu que o negócio tá valendo a pena, investe mais nele e vai multiplicando. Olha como é enxamazém rápido, galera. Mais 20 mil aqui já pra gastar. Dá pra gente botar um pouquinho de lookblock aqui também. E a mina? Nossa, esqueci da mina. Quantos tokens será que vai render agora? A gente rendeu 35, pera. Opa, aqui o tokenator, quase que eu esqueci, ó. Zerou os tokens. Vamos ver quanto que vai render aqui. A primeira explosão, rendeu 6B. Agora ele vai calcular quanto que rendeu em segunda. Vai atualizar ali. Vamos ver. 45, mano. Nós tá ficando OP aqui. Mais 45 e eu tomo 500 de tokenator. O bagulho aqui tá ficando OP, véi. Se tá curtindo o vídeo aí, já deixa o like. Eu sei que o vídeo já tá gigante, mas calma. Eu ainda tenho tempo, véi. Que gosta de vídeo grande, já deixa o like aí. Essa era da like, por favor. Opa, opa. Lookblock. É nosso primeiro lookblock. Ganha aqui fragmento flamejante. Agora, a gente vai começar a usar isso. O capacete flamejante. Vamos trocar aqui a nossa cabeça. Colocar isso. Esse negócio, você taca aqui em cima. Tá vendo ali que falta 120? Então, eu vou tacar 4. Agora, já falta ali 116. Quando completa, você ganha um bônus. Aqui, começa a ganhar ainda mais trigos. Aqui na plantação. Ele multiplica. Então, a gente tem que investir nisso também. E você viu que ele veio ali na lookblock, né? Então, vamos botar aqui mais nível de lookblock. Aí, ó. Já ativou de novo. Tá começando a ficar rápido agora. Aqui, no caso, ganhei só 1. Dei azar. Opa! Ganhei fragmento cubo. Esse aqui, a gente tem que juntar vários. E aí, a gente consegue abrir, ó. Quando tiver 10, dá pra gente comprar algum negócio que ganha recompensa. Mas não tem ainda. Enfim, tá começando a vir bastante coisa aqui agora. Tá ficando muito roubado aqui a farm. Eu ativou o foguinho de novo. Só que o nosso tempo tá acabando, mano. Eu preciso ir lá no T-End ainda. Aqui não é um servidor que você... Tá, se você quiser, você pode focar em uma coisa só. Mas é meio que você precisa de tudo. Pra você ficar forte, você tem que focar em todos os sistemas. Então deixa eu vir aqui na mina. Atacar mais uma bombinha nossa. Vamos ver aqui quanto que vai render agora. Atenção, atenção. 40 e... É, esqueci de resetar, né? Mas que burro! Mas é uma mula. Aí rendeu menos. Mas tudo bem. Barra T-End. Agora. Nossa, mano. Acabei de chegar. Já veio nível de 2. Sério isso? Já morri aqui. Mas no T-XP, então não perdi nada. Tá de boa. Ó, o P aí ali na mineração 2 nível. E na fazenda 4. Já ganhei mais vida e mais força. A minha armadura também rende vida e força. Mas essa armadura é uma bosta. É a armadura que você ganha quando entra no server. Então ela não é muito boa. Inclusive, eu nem devia estar usando essa espada aqui, né? Porque essa aqui é a espada de matar boss. Claro que ela não vai me matar ainda, mano. Nossa, mano. Você vai ficar me matando spawn kill? Sério mesmo? Sério mesmo, cara? Isso é maldade. Aí, obrigado, cara. Aqui, ó. Deixa eu trocar a espada por essa. É a espada do iniciante. Vamos guardar todos os itens aqui na chest pra não confundir. Tem várias espadas. Tem de farm, tem de matar boss. Mas o que a gente precisa é essa. Pode de farmar no end. Trocar aqui o elmo de novo. Pra gente ficar o set completinho. Ganhar mais vida ali. Mais defesa. Mais dano. Não vai ser muito dano que a gente vai ter. Mas vamos ver aqui como que a gente se sai. Pegando um enderman nível mais baixo. Nossa, aqui tá... Tá aqui nível 5. Acho que nível 5 eu mato. Ó, tá dando ali 100 de dano. Cada hit. Tá, matei o primeiro ali, ó. Tô upando o combate. Nossa, 29 não vai rolar. Tem que pegar os níveis mais fraquinhos primeiro. Senão eles que matam nós. Aí, matei. Beleza. Tamo ganhando ração pra pet. A gente não vai chegar nos pets ainda. Calma. Aguenta aí, aguenta aí. Nossa, eu joguei o bicho lá pra baixo. Morreu de queda. Vacilão. Dá pra matar de queda, mano. Isso é um... Nossa, mano. Que certeza boa. Ó, nível 12. Ó lá. Não, nível 12 não morreu. Mas os níveis fracos dá pra matar de queda, bicho. Que roubado. Tá, agora eu morri ali. Perdi o XP. A gente tem que tomar cuidado pra não perder XP. Porque o XP a gente vai usar depois pra encantar ali nossas armaduras. E ficar mais roubado ainda. Tentar matar os enemas aqui nos cantinhos assim que ele não consiga irritar nós. Esperar, às vezes, regenerar a vida. Aqui é que eu não posso perder tempo também, né? Porque o tempo é dinheiro aí. Ó, sofri pra matar, mas matei. Tô ganhando aqui ração pra pet. Cada arma que eu mato tem a chance de dropar Kai's skin. Que é pra gente conseguir as skins melhor. Abrindo lá no spawn. Só não dei sorte ainda. Nossa, achei que era um nível 79. Mas são dois juntos. Tá. Aqui eu acho que eu consigo irritar sem eles me bater. Cara, nós temos que usar todas as... Nossa, cadê o voto por trás? 2x1 não vale. 2x1 não vale. De correr aqui pra nossa vida regenerar ali. Tá subindo. Tá subindo. Não quero morrer, velho. Não quero perder meu XP. Vai dar um criticadão nele. Quando der o dano azul, aí é crítico. Dano azul é crítico. Você tem o dano normal e tem a chance... Mas tem a chance de crítico ali também. Tem a chance de você também conseguir o negócio que spawna o dragão. Lembra lá que eu spawnei o dragão com aqueles olhinhos do fim? Então, eles dropam aqui, formando os endermans. Claro, é super difícil de conseguir. Ainda mais esses níveis baixos aqui. Deve ser mais difícil ainda. É, mas tu fica morrendo toda hora. Mano, aqui tem uns níveis altos na beirinha. Eu quero jogar ali pra baixo. Ver se eu consigo matar de queda. Pera, é só eu não irritar ele. Ah, não dá pra empurrar. Mas tem que ser irritando. Nossa, olha o dano. Olha o dano do bicho, cara. Tá, deixa eu ver se eu acho alguns aqui na beirinha pra matar de queda. Cara, eu gostaria de matar de queda. Aí, ó. Olha lá. Olha lá. Aí, ó. Morreu. Dropou aqui a ração de pet. Tá, esse aqui não vai morrer de queda. Mas vamos tentar. Nível 54. Vai lá pra baixo. Nível 54. Filha da mãe. Tá, agora ele vai dar a volta e vai me pegar pelas costas, né? Ó a cagada. Ó a cagada. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. Nossa, vingança dele. Tá, eu morro de queda. Maravilha. Espero que quando você morra ele perca o foco em você. Senão lascou. Tá, esse 29. Será que nós conseguimos matar de queda? Vai lá pra baixo. Vai lá. Ah, não. É que aqui não... Nossa, mano. Ali. Nossa, lá tem um monte. Pera aí. Não morre. Não morre. Nossa, mano. É uma queadinha de nada. Pera aí. Ali em cima então. Nossa, o cara se suicidou pra mim não derrubar ele. Os níveis altos não adianta porque eles tem muita vida. Eles não morrem de queda. Mas se você der sorte e pegar um nível baixo. Num local muito alto, tipo isso aqui, ó. Você joga ele lá pra baixo. O cara vai de ralo. Ó lá, lá, lá. Morreu. Dropou aqui. É a ração. E nós ganhou ponto. Mano, eu sou um gênio, velho. Ali tem mais na bordinha. Pera. Não pode ser nível alto. Aqui também tem. Nível 10. Vai lá pra baixo. Vai lá. Vai de ralo. Vai lá, seus otários. Você tá bem. Aí. Nossa, caiu ali. Ali deu ruim. Ele vai voltar e vai mexer o saco. Aqui nível 2. Nível 2 nós rolando a espada. Porque nós é bom, né? Nível 2 nós tanca. Aí. Cara, tem um monte ali, velho. Eu vou pular aqui, ó. Nossa, mano. Dá muito dano na queda. É que eu tenho pouca defesa também, né? Aí fica difícil. Pera. Aqui, vai lá pra baixo. Aqui eu vi que tem um monte. Nossa, olha o tanto, olha o tanto. Será que eles morrem de queda? Será que eles morrem 40, 50? Nossa, que não... Ah, enfim, rapaziada. Tá muito bom aqui, mas tá acabando o tempo. Só tem mais um minuto ali. Então deixa eu aproveitar aqui pra usar a bomba na mina. Que eu já até esqueci. Mas dessa vez vamos ser espertos. Resetar a mina aqui pra ela ficar full bloco. Upar aqui o tokenator. Zerou ali meus tokens. Zerou. Vai cair aqui. Quantos você acha que vai render agora, velho? Tudo no máximo. Olha lá, vai atualizar. 8B é a primeira explosão. Aí, calculando tudo. Vamos ver. 63 bilhões de toque, mano. Tamo muito bem aqui, ó. Finalizamos com 650B. Vou ter que finalizar o vídeo aqui. Tá dando tempo. Mas é isso. Se quiser vir jogar com nós, é só pegar o IP aí da descrição. Redfantasy.com Aqui não entra as versões mais novas, tá? A versão só 1.8. Mas é pra pirata original. Se quiser comprar alguma coisa lá do site, usa ali o cupom abertura. Pode usar o cupom Eclipse. Também funciona. E se quiser ganhar um VIP, clica ali no card. Ou no primeiro link ali da descrição. E participa ali do Discord. Com apenas uma reação, você pode ganhar o melhor VIP do servidor. Então é isso. 18 horas, todo mundo aqui. Hoje, sexta-feira, apertura oficial. Só vou começar a jogar a partir das 19. Mas já vou estar aí online, conversando com vocês aí, trocando uma ideia. Então chega aí e até logo.